Se apaixona coração, a sensação bebê O machucado Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de minha dor Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma boizinha assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Um beijo igual a você, na boca sua Não te tocaria com nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma novinha assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta a sensação bebê Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Um beijo igual a você, na boca sua Não te tocaria com nada nessa vida Eu não te trocaria nunca na vida Como é que eu vou trocar você, bebê? Como chover? Como chover? Uma lama da peste Aumenta o som, vai Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever seu pacotão Bola aí, brisa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No capim, faz assim, vem, 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 vem de mim Hoje a noite eu tô facinho, tô facinho Então toma, 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 toma Bota no chão, vem que vai Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever seu pacotão Bola aí, brisa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No capim, faz assim, vem, 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 vem Que hoje a noite eu tô facinho, tô facinho Tava, 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 tava Tama, 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 t O que é a pegada do papai? Chama na voz, tava aqui 5 da manhã, o dia amanhecendo Na picha ainda tem cavalo correr O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas a mente nela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei 5 da manhã, o dia amanhecendo Na picha ainda tem cavalo correr O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas a mente tá nela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Valeu, mano! Valeu! Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração Tô remetendo essa situação Agora eu vou sair, me divertindo Vou pro rolê, eu vou contigo Chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem aguda Pra vaquejada eu vou, volta a pegada eu vou Vou descer na boiada, bebeia, mar Pra vaquejada eu vou, volta a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pra vaquejada eu vou, volta a pegada eu vou Vou descer na boiada, bebeia, mar Pra vaquejada eu vou, volta a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô remetendo essa situação Agora eu vou sair, me divertindo Vou pro rolê, quero um pouquinho Chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia Vou deixar de agonia Quero ver quem aguda Pra vaquejada eu vou, volta a pegada eu vou Vou descer na boiada, bebeia, mar Pra vaquejada eu vou, volta a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pra vaquejada eu vou, volta a pegada eu vou Vou descer na boiada, bebeia, mar Pra vaquejada eu vou, volta a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Botar no swing, vai Travar que eu já não vou Pare, peste, antes de fazer Não, não vá, pode dar merda pra você O teu amor ainda te mata de saudade Baby, se tu ver outra gata na minha nave O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca, ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você Vai ter o sol grande que foi bem Você não quis ser Vai ter o sol grande que fez bem Diferente de você Arroja, papai, vai O nome do Barreira Produções É o Daniel Perigal Pare, peste, antes de fazer Olha que não, não, não vá Pode dar merda pra você O teu agulha ainda te mata de saudade Baby, se tu ver outra gata na minha nave O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca, ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você Vai ter o sol grande que foi quer Você não quis ser Vai ter o sol grande que fez bem Diferente de você Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca, ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você Vai ter o sol grande que foi quer Você não quis ser Vai ter o sol grande que fez bem Diferente de você Apaixone, coração Sucesso nosso Tem um outro nave te ligando Eu já vi que você tá recusando Mas é ligação de ex-mergência É caso de cama, carença e urgência Vai Aqui quem tá falando é seu ex-vida Que tá se afogando na bebida Atende amor, eu quero ouvir seu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar, outra vez sua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar, outra vez sua linguinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar, outra vez sua linguinha Se quiser mais um papai Tem outro nave te ligando Eu já vi que você tá recusando Mas é ligação de ex-begência Caso de cama, careça e urgência Aqui quem tá falando é seu ex-vida Que tá se afogando na bebida Atende amor, eu quero ouvir seu alô Atende, atende Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar, outra vez sua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar, outra vez sua linguinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar Outra vez sua linguinha, meu Deus C.H. do Pinto Amendoza, vai! Eu conheci uma americana lá na vaclejada Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria vozar Quando eu outra tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Eu conheci uma americana lá na vaclejada Eu conheci uma americana lá na vaclejada Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria vozar Quando eu outra tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor I want to know T.C.R. O. Marreira Produções Camarote Show para Dariel Pedigal Que bigode, pô! Marreira Produções E disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada E aí eu vincitei E disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela me entreguei Quando me arrastou na cama Deu aquela sentada Oh, vaqueira testada Diferenciada Caprichada, sentada Ela caprichada, sentada Oh, vaqueira testada E de vereciada Oh, é caprichada, sentada Caprichada, sentada E o vaqueira testada Diferenciada Caprichada, sentada Oh, vaqueira testada E de vereciada Caprichada, sentada Caprichada, sentada Quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Deu aquela sentada E aí eu vincitei E disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela me entreguei Quando me arrastou na cama Deu aquela sentada Vai me ver Oh, vaqueira testada Diferenciada Caprichada, sentada Vai hour mais Caprichada, sentada Oh, vaqueira testada Diferenciada Caprichada, sentada Caprichada, sentada Senta, senta Vai Toma Capricha na zentada, ela capricha na zentada Com paqueira da estrada e de veneziana Capricha na zentada, vai capricha na zentada 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 É a sensação, vai bebê O giro pra vaca Eu não sou da batida, do tambor na xeraca Com forma quebra, você tô passando Putaria Do lado pro outro, no quarto, pra sala, da sala, pra lá Gira de hoje, te balando Minha preferida Senta, 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 senta Vai, gostosa Minha preferida, vai Senta, 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 senta E senta, e senta Fecha os olhos agora, e vem movimentando, vai Imagina a cena, tu por cima carrogando Já tolando devagar, tudo para de sentar Quer ver as meninas na frente do paredão, vai Senta, 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 vai Senta, 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 senta E senta, e senta, minha preferida Senta, 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 vai Toma, toma, toma Senta, 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 senta Puta na mesa Quando eu começo a dançar Ela se coloca Eu sou um pegador, eu sou meu morador, chego no fogo Eu sou um pegador, eu sou meu morador, chego no fogo Eu sou um pegador, eu sou meu morador, chego no fogo Elas ficam loucas Chama, vai! Ei gatinha, vem na sala pisadinha E vem na sala pisadinha Ei gatinha, vem na sala pisadinha Vem na sala pisadinha, depois solta a guitarrinha Ei gatinha, vem na sala pisadinha Ei gatinha, vem na sala pisadinha Ei gatinha, vem na sala pisadinha Mas você aí, essa aí é uma prova até demais Eu sou um pegador, tio, ala, namorador Ei, tia, emirela, não, ai, não, zú Olha a ninguém, olha a todo lado, eu não subi ninguém Mas eu sou um pegador Chego no forró Você vai acompanhar, quem vai lá pra todo lado Não subi, você que mora aqui Mas quando eu começo a dançar A milha, a milha, ela fica louca Ela fica doida Ela fica louca Ela fica louca Ela fica doida Mas eu não subi, eu nunca subi, eu não 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 subi, eu subi, eu não subi, eu 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 sub Música 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 Música